Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser uma reação aí ao som tropa do bruxo, festinha, tá ligado? Inclusive, eu tava nesse dia do videoclipe e o meu óculos, o Krauk usando o clipe, da hora demais, mano. Fiquei feliz demais por isso. E o trampo foi muito sincero, né? Eu, inclusive, já, tipo, vi todo o clipe ao vivo, tá ligado, rapaziadinha? Desgravando e tal. Mas vamos reagir propriamente ao clipe aqui e vamos dar a nossa opinião, beleza? Mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo, fazer o quê? Deixar o like e se inscrever no canal. Vai tá ajudando muito o meu trabalho, valeu, família? Então vamos pra cima aqui, reagindo à própria tropa do bruxo. Queria dar um salve também pro meu parceiro Fakneri, tá ligado, mano? O cara que tem um trampo sincero aí e tá agenciando essa parada toda, tá ligado? O Fakneri é bravo, mano. Ele, vocês vão ouvir falar muito do nome dele ainda, família. De verdade. Tem o trampo sincero e, pô, o coração dele é muito bom, família, de verdade. Então vamos pra cima aqui de reação. 3, 2, 1 e... Ela quer que eu banco, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passo o hit. Só não pode postar foto. Ela quer que eu banco, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passo o hit. Só não pode postar foto. É que eu tô com R10, cada amiga trouxe 10. Vem descendo, vem subindo, vem fazendo um papo e mais. Sempre naquino meus pés, onde eu passo eu vejo flash. Titular, passe caro. É a tropa do bruxo, então toma cuidado. Vim de pé que você vai ser de brado. Faço compras em Dubai, é sem falta, cash cai. Você não entende, ninguém entende, viva aleatoriamente. Você não entende, ninguém entende, viva aleatoriamente. Ela quer que eu banco, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passo o hit. E aí eu não pode pôr. Conheço muito bem essa safada, líder de tecida desorganizada. Se ela tá na cama, me deixa em coma. Faz a coreografia para a trava, pisca sem sua amiga. Não sensualiza, então fica as duas de quatro e me pede tapar. Lady da pulse da cor pink, quero chupar lá até que pinguem. Filma numa taxa, fixe, Netflix é o caralho. Produzimos teres pro X, vídeos explicit. Nunca foi só futebol e eu sou bom de tripe. Ela quer meu tripe, é numa tripe. A três por, e me faz o stripper. Essa rebolada, confira comigo no replay. E aí me conte, não sou nenhum vizconde. Cheguei a tua ponta aqui, transe com ela de... Ela quer que eu banco, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passo o hit. Só não pode pôr. Ela quer que eu banco, quer que eu boto, quer festinha, enche o copo, traz amiga, passo o hit. Só não pode pôr. Só não pode pôr. Só não pode pôr. Aí rapaziadinha, vou dar minha opinião em relação a esse trampo que eu achei, todo o contexto, toda a estética da parada e tal, vou falar tudo. Mano, eu achei o clipe muito da hora, tá ligado? Toda a parada ali que tem a limusine, que é tipo um caminhão ali, tá ligado? Ficou muito da hora. Os takes lá dentro também, ficou bem sinistro. E teve também os takes lá dentro do saguão, tá ligado? E que tipo, toda aquela luminosidade em cima, ficou um bagulho da hora demais, tá ligado, família? E eu achei muito brabo. E agora vamos falar da musicalidade. O Krauk chegou quebrando no refrão, tá ligado? E eu acho que eles tem um caixa muito perfeito, o Krauk e o Kant fazendo música. Tanto que todas as que eles lançam é praticamente hit, né, família? Mas vamos recapitular aqui falando. O Krauk chegou, deitou no refrão, tá ligado, família? Aí chegou o próprio Kant versando pra caramba. Eu achei isso bem interessante, bem da hora mesmo, tá ligado? Esse trampo aí, um trampo muito sincero, né, a gente falando. Enfim, agora, rapaziadinha, outra parada que eu queria falar também. Toda a produção executiva do clipe, toda a parada, as câmeras, muita qualidade. As modelos muito bonitas também, tá ligado? Toda essa performance aí do clipe, eu achei muito da hora mesmo, tá? E eu queria saber a opinião de vocês, pra vocês deixarem nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham desse trampo e tal. E o Ronaldinho ali também no clipe, mano, da hora, tá ligado? Eu achei bem da hora esse clipe, de verdade mesmo. E é isso, mano. Muito obrigado também pela sua audiência e tal. Eu achei que toda a estética da parada, tô achando que esse trampo da tropa do Busho tá fazendo, é o trampo sincero, tá ligado? Ajudando bastante aí a rapaziada do trap e tal. Artistas, tipo, mais undergrounds, enfim. Que o trap, querendo ou não, tá vindo uma expansão agora. Tipo, tá crescendo mais agora. Então, tipo, o intuito geral dos caras mesmo, é fortalecer a cena do trap, tá ligado? E ver o Ronaldinho tá envolvido nesse projeto, é um bagulho brabo, entendeu, família? Então aí, mano, só progresso e luz pra esse projeto. Se vocês querem ajudar meu trabalho e ajudar o trampo dos manos também, vai no primeiro link da descrição e comenta assim, ó. Vim pelo Charles Santos, vim pelo react do Charles Santos, tá ligado? Vai tá ajudando muito, valeu, família? Dá essa força pra nós aí. E é isso, mano, tá ligado? Tamo junto. Um agradecimento também, que esse dia foi muito sincero de colar na casa do Ronaldinho. Foi muito bem recebido. Fizer uma participação mais ou menos ali de, tipo, tá assistindo o clipe e tal. Da hora, mano. Tipo, foi muito foda esse dia aí. Foi um dos melhores dias da minha vida, de verdade, mano. E é isso, mano. Queria que vocês também colassem lá no clipe, tá ligado? É nóis. Tamo junto. Muito obrigado pela audiência. Gangue!